Muito bem pessoal, aqui quem fala é Thales Augusto, nesse vídeo rápido aqui eu quero te fazer uma pergunta, será que é possível você ganhar 3 mil reais investindo apenas 47 reais? Sim, é possível, hoje está começando aí uma promoção do desafio 3K, que para quem não conhece é um treinamento onde o Faruk, que é o professor e o instrutor desse treinamento vai te mostrar como você faz para ganhar 3 mil reais em 30 dias, esse treinamento completo onde ele vai te ensinar esse passo a passo, você vai seguir um programa com uma série de técnicas, esse treinamento que é o desafio 3K já passou pela versão 1.0 e agora está na versão 2.0, na versão 2.0 ele está bem mais evoluído, tem bem mais aulas, tem muito mais conteúdo e o treinamento visa realmente isso, te explicar como que você faz para gerar tua renda a partir do teu notebook, uma conta no Facebook em casa para ganhar, para poder chegar a ganhar uns de até 3 mil reais mensais. mais, esse treinamento tem um custo de 297 reais, mas hoje o professor, o instrutor, a equipe que organiza o curso deixou ele por apenas 47 reais, então se você quer ganhar 3 mil reais investindo apenas 47 reais, essa é a oportunidade, essa é a chance que você precisa. só para resumir aqui um pouco, eu vou falar um pouco sobre o desafio, o que é o desafio? aí tem aqui, o desafio é um curso 100% online, o que ele está vendendo é um curso que te ensina de forma sempre segura como vender pelo Facebook, mesmo que você não tenha nenhum produto, ou camisa, ou seja lá, coisa que você vende. O produto, ele vai explicar para você como você gerar os teus primeiros 3 mil reais, de forma descomplicada, utilizando somente o Facebook. sem a necessidade de gastar com anúncios, ou ferramentas caras, ele vai te explicar técnicas que ele utiliza, e que os seus alunos utilizam, que já são mais de 3 mil alunos, como ganhar mais de 3 mil reais por mês, utilizando teu notebook, internet, Facebook. O que você vai aprender com isso? Você vai aprender a encontrar e relacionar-se virtualmente com as pessoas interessadas no que você quer vender, através das estratégias, aí ele vai aplicar as estratégias, que eu não vou falar aqui no vídeo, de persuasão, e gerar as primeiras vendas na internet. O risco é zero. Lembrando que, se você comprou e se rependeu, você tem 7 dias de garantia, então você vai lá assistir o curso e diz, não, é tudo mentira, eu não vou conseguir ganhar uns 3 mil reais. Você vem lá pelo site dele e você vai solicitar o reembolso, não quero meu dinheiro de volta, é mentira. É um negócio que funciona tanto, né? Tem funcionado pra muita gente, que tá, que tem uma garantia de 7 dias. 7 dias é pra você assistir o curso completo, aprender tudo o que precisa e decidir, realmente isso vai me ajudar ou não, né? Então, se você quer trabalhar com internet, quer aprender a vender pelo Facebook, quer ganhar 3 mil reais investindo apenas 47 reais, essa é a sua oportunidade, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, vou deixar o link aqui em cima também, aqui no vídeo, esse link também vai estar no meu blog, se você tá vendo pelo blog, se tá vendo pelo Facebook, se tá vendo, essa é a sua oportunidade, tá bom? Talvez você não tenha aí uma outra oportunidade como essa, de um preço como esse, é só 47 reais. Lembrando que você ainda pode parcelar em 5 vezes de 10 reais e 90 centavos aqui pela página de pagamento, tá bom? Eu vou deixar o link aqui, vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.